em Goiás, dentro das normas constitucionais. Assim prometo. Se declaro empossado no cargo de deputado estadual, os deputados eleitos no dia 3 de outubro de 2010 para a 17ª Legislatura. Solicito ao seu deputado Daniel Messaque, em exercício da 1ª Secretaria, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse que assinam os deputados eleitos na 7ª Legislativa do Estado de Goiás para a 17ª Legislatura, 1º de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2015. Ao 1º dia do mês de fevereiro do ano de 2011, em sessão solene realizada no plenário do Palácio Alfredo Nássio, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nesta capital, foram operando o presidente e deputado Hélder Vallei Barbosa, PSTB, convidados os senhores Ademir de Oliveira e Menezes, PR, Aloysio Moreira dos Santos, PSTB, Álvaro Soares Guimarães, PR, Bruno Regiane Peixoto Pimenta, PMDB, Carlos Antônio de Souza Costa, PSC, Cláudio Olímpio Pirelles, PR, Cristóvão Vaz, PORMIM, PTB, Daniel Elias Carvalho Vilela, PMDB, Daniel Pessac de Moraes, PSDB, Melias Monteiro Lima, PMN, Evandro Magal Amadinha Correia Silva, PP, Fábio Fernandes de Souza, PSDB, Francisco Antônio de Carvalho Cheta, PTN, Francisco Rodrigues Vallejudo, PMDB, Frederico Fonseca Nascimento, PTN, Hélder Maureen Barbosa, PSDB, Hélio Antônio de Souza, PMDB, Henrique Paulista Arantes, PTB, Jean Carlos Alves Freire, PSDB, Jardel Seba, PSDB, Joaquim Alves de Castro, Neto, PPS, José Antônio Vete, PR, PTB, José Aldergo Paidá, PT, José Rodrigues de Lima, Neto, PT, Júnior Alves Araújo, PRB, Carlos Márcio Vieira Cabral, PT, Lito Brasileiro Pereira Rocha, PTB, Luiz César Buenem Freitas, PT, Luiz Carlos Bucardo, PMDB, Maria Isauro Lemos, PTB, Mauro Robert Genez e Jonas, PT, Misael Oliveira de Oliveira, PT, Nélio Fortinado de Oliveira, PMDB, Nílio Sérgio Ferrezeite Neto, Democrata, Osmarito Alves de Souza, PMDB, Paulo César Martins, PMDB, Samuel Bacheco de Moura Melchior, PMDB, Sônia Chávez de Freitas Carvalho Nascimento, PMDB, Túlio Isaac Carneiro, PMDB, Valseñor Brazos de Queiroz, PMDB, Ivone Irvário de Siqueira Júlio, PMDB, Abressar o compromisso legal para o Cátio deputado estadual, em virtude de suas eleições no pleito no dia 3 de outubro de 2010, conforme diplomas apresentados à mesa desta casa, o que fizeram proferindo as seguintes palavras, prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de Goiás, dentro das formas constitucionais. Isso foi, foram os referidos deputados declarados e reenforçados no cargo de deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E para constar, lavrou-se o presente termo de posse, que é lido e achado conforme será devidamente assinado. Concluída a leitura, senhor presidente. A assessoria da mesa de papais vai levar o livro de África ao balcão da Santa Catarina. Eu solicito a todos os senhores deputados e deputados a gentileza de estar assinando o livro de África de posse.